E sim, bora para mais uma gameplay de Warriors Orochi 3, carai. Vamos, galera, fazer a missão que faltou aqui, batalha de Hefei e a da história, matando a Hydra. Meu Deus do céu, vai dar merda, hein? Mas vamos lá, vamos fazer essa daqui. Time recomendado, já tá todo mundo nível 20, eu dei dando uma mexida nos personagens. A gente vai derrotar o Suzano. Vamos liberar o Suzano pra jogar. Provavelmente, derrote o Suzano. Com condições de vitória. Beleza, simbora, mano. Tá todo mundo forte. É a missão de derrotar o Suzano. O fucking Suzano, galera. Nossa, que espada roubada essa daqui. Essa espada tem um buff chamado Wrath Eater. E ela imbui o personagem com dano mágico quando a vida dele tá cheia. Então é bem roubada. É assim que está se quebrar. Falando, vamos lá. Especialmente no preço. Ele tem um número de pescadores. Bem, eu vou derrotar oальные. É muito difícil. O que você tem que fazer com essa missão? Vai vir, vai vir todo mundo agora Cara, que roubada essa arma aqui Vai vir, vai vir, vai vir Embora Lembrando galera, eu posto shorts todos os dias E a gente tá quase batendo a meta de mil inscritos Então mete o dedo no like aí quem estiver assistindo já Aquele especial, tem outros, eu nem tô jogando com os outros personagens Droga, não peguei todo mundo com o especial Não peguei, não peguei Essa mulher é aquela que tem uma flota Caramba, a mulher tem uma flota Eu já moro Tem um cara de out-file Nossa! Não peguei, não peguei Tem um cara de outra E a gente tá com o enroque E a gente tá com o enroque Não peguei, não peguei Morre, caraca. Aê, o cara resistente da porra, mano. Vamos ir ali pro meio que a gente não trigou a parada. A gente derrotou todo mundo, mas não trigou o evento, né? Nossa vida abaixou, a gente não tá mais dando dano mágico. Preciso sentir a vida agora. O castelo tá sendo atacado pela outra direção. O que que a gente tá fazendo aqui? Caramba! O que? O que? O que? Apoio Beleza, convencemos o moleque, né? Convencemos o moleque a se juntar a gente. Os Preciso encher minha vida, mano Pra botar dano alto Daqui a pouco a gente upa de nível e a vida enche Ó a cara de mal dele A cara de mal dele é engraçada 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 Eu vou ter mais uma boca Foi uma coisa que eu tenho aqui É isso aí. Simbora. Cara de mal. Su. Simbora. 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 Hum, reforços, olha. Hum, derrotaço sonho, mano. Será que essa é a missão em que o Suzano vai se juntar a nós? Essa provavelmente é a missão em que o Suzano se junta a nossa causa, né? A nossa causa. A cara de mal. A cara de mal. A cara de mal. A cara da masão. A cara de mal. Era um lugar muito buraco Mas não era um problema E ae 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 O que é isso? Nossa, cara, muito roubado, mano É insano de roubada esse aqui, cara Essa é a build mais roubada de todas, desse boneco aqui É a espada que encanta os ataques do dono Ó o Suzano Ó o Suzano Cara de mal Vamos derrotar o Suzano sem precisar de muito esforço por causa dessa espada roubada Morreu Morreu o Suzano Caralho, mano, que roubada essas espadinhas Sucesso Derrotamos o demônio Suzano Ele não vai se juntar a nós, né Ele fugiu, cara, é como se o Suzano estivesse brincando com a gente O cara nunca se junta a nós Nada aqui Vamos subir aqui Vamos fazer a missão de matar a Hydra Vamos ver se tá todo mundo upado, né Que é aquela parada Vamos lá Eu acho que tá todo mundo upado, né O cima, o personagem que vai com a gente Tá nível 22 Vamos upar mais ele Vamos ver a arma que ele tá usando Harmony Might Putz, essa daqui Aquele tá é melhor Dá Might pra ele Cadê? É Jin Shima Zhao Vamos colocar nível 30 O outro personagem é o Hanbei É esse aqui É esse aqui Hanbei Taneka Takenaka Nossa, que negócio ruim de ler Ahn E o outro é o Macho Né Machau Machou Ele é Shu Se eu não me engano, né É, ele é Shu Pronto Vai assim, mano Todo mundo nível 30 Simbora ついに人の力が一つに結集した。 ゆういに ゆういに この時がやってきた 全ての人の力が結集し 全ての人の力が一つに うん 負ける要素を探す 皆様 出撃の準備が整った よし イザ シュッパー GG 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 A gente tem a combinação do Da arma mágica lá Junto com os maiores líderes Cara, não tem o que fazer Vamos colocar Spear of Sacrifice E dano nele E vambora Qual que é a Derrote a Hydra Shima Yan Não pode morrer Ou todas as armas De cerco Foram destruídas Ok Vambora Derrotar a desgraçada Da Hydra O que é a Sumbi Tem que se E A O que é a O que é o Cara Com Medo Coitado What would you do? O que é isso? A gente vai ver se você me derrubar. A criança vai fazer o que você vai me derrubar. A união fornecer na casa da União de Sinai. A união é a sua mulher. O cara tá rindo dele, velho. Coitado, mano. A gente vai me derrubar. O Shuten Doji, esse personagem com a cabaça nas costas aí, ele era pra ter sido um avatar do Orochi, né? Mas agora que ele não é mais um avatar do Orochi, ele consegue enxergar o mundo como o mundo é, né? Ele não enxerga mais o mundo como um lugar cheio de insetos que merecem morrer. Pronto, marreu, marreu. Cavalinho! Tá cheio de fogo ali. Tá cheio de fogo ali. Nossa, mano, a Hidra ali. Lembrando que a gente tem que se esconder atrás das pedras aqui. Para de defender, maluco! Chato, vou te matar. Que cara chato, mano! Morreu! Boa, o segundo portão abriu. Dá pra usar esse canhão aqui. Toma! Mano, mata esse bicho! Aê, morreu. Vamos lá. Vamos lá, vamos... Puts, ela ficou imune. Não é possível. A gente tá quase destruindo essa cabeça dela. Aê, derrotando uma cabeça da Hidra. Vamos fazer o seguinte agora, vamos voltar. Não tem como voltar, não tem como voltar, a gente vai ter que cruzar os outros canhões. Eu devia ter pego um canhão lá no começo, eu não peguei. Vou ter que voltar e pegar ele aqui em cima. Vamos lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que é isso? O que é isso? Acho que só um canhão não vai rolar. Acho que só um canhão não vai rolar. Acho que aqui dá pra usar um canhão, não dá? Vamos dar a volta por aqui, porque tem uma questão, meus caras. Esse cara é muito chato. Esse cara é muito chato. O que é isso? Vamos embora. Seguindo! Pô! Nossa, que inimigo, mano! Olha a cabeça! Boa, acertamos! Eu quero ir para você! acertamos a outra. Maravilha. Pera, tem gente atirando na gente aqui. Puxa, não dá dano quando ela tá vermelha, o raio do meio. Boa, atordoamos uma. Atordoamos a outra. Vamos matar agora. A cabeça foi, vamos para a outra. Puxa, voltou mais uma. Vamos finalizar essa cabeça aqui que tá quase morrendo. Nossa, que canhão roubado, mano. Se não fosse esse Yashi ou Ori, não teria como derrotar a Hydra nunca, né? No modo história. Boa, morreu. Não, não morreu. Maldita a Hydra. Maldita a Hydra. Correu. Acabou as cabeças desse lado aqui, né? Boa, acabaram as cabeças desse lado aqui. Bora, cavalo. Vamos descer aqui e finalizar. Ah, tem mais uma cabeça ali. Não é possível, mano. Apareceu mais uma. Pensei que ela tivesse ido embora. Morra. Pronto. Foi mais uma. Vai aparecer outra? Não é possível. Não é possível. Sumiu, né? Chega. Chega de cabeça de Hydra, velho. Eu acho que não vai vir mais cabeça de Hydra. Meu Deus, apareceu mais uma. Minha. 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 Por favor, eu vou te dar um descanso para os homens. Eu vou te defender. Eu vou te defender. Eu vou te defender. Vamos vazar daqui Mas não dá pra pular aqui Droga Será que a gente vai ter que matar o Kiyomori? Vai ficar faltando só essa cabeça aqui então Vamos destruir ela Meio que não tem caminho pra ir pro outro lado Cara, com um canhão só, mano Pensei que a gente fosse precisar dar uma volta pelo mapa Pra conseguir os outros canhões Provavelmente na última dificuldade Essa missão deve ser insana de difícil Pronto Faltou, acabou Última cabeça destruída, acabou Não, não é possível, tá faltando uma ainda Mano, eu pensei que tivesse acabado, mano Não é possível Vamos usar essa balista aqui Não, essa balista é ruim, não faz diferença Vamos embora, vamos pegar outro canhão Porra, como é que eu saio daqui? Eu pulei num lugar muito ruim aqui, mano Eu não devia ter pulado nunca Vamos usar o canhão pra destruir a Hydra de novo A gente não tem que lutar com o Kiyomori Não é obrigado a lutar com ele Os personagens estão lutando ali com ele Nossa, a cabeça sumiu Ah, droga Pai, essa cabeça não tá perdendo Aí, tá perdendo vida agora Não tinha sumido, mano Filha da mãe, hein Morreu, não morreu Caramba, amor Falta só uma cabeça Uma só A Hydra vai morrer Maldita a Hydra Morreu Acabou Cinemática Não, 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 não Veio mais Hydra Mais cabeça Ah, não Putz, mano Vai sair mais Orochi de dentro da Hydra? Eita, porra Derrotamos a Hydra, e agora? Beleza Aparentemente Tem um Orochi's End Is now available Ô, louco, mano Uma missão O fim do Orochi E aí, filha Me dá missão Ela me deu nenhuma missão Caralho, mano Orochi's End Beleza Eu não sei se a gente faz essa missão agora, galera Bom, acho que eu vou deixar pro próximo vídeo, mano A gente faz essa missão e inicia Não vamos zerar aqui, né É impossível zerar o jogo aqui Então a gente faz essa missão no próximo vídeo, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo de Warriors Orochi 3 E... Falou Falou